Estou indo pra mim Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá E a água quando o cheiro Vem vem, vem vem Vem, vem vem Vem, vem, vem Vem, vem vem Vem, vem, vem Vem Eu vou te passar. Eu vou te passar, eu vou te passar. Eu vou te passar. As vezes deve. Descansar. Descansar. Esquerdo o bem, puder andar de bebê. Mas quero, é isso que eu vou lembrar. Eu vou lembrar, e eu não queria saber disso. Isso mesmo? Aquele dia eu disse a gente a minha opinião que não é que a gente faz isso, é o que é que é que as pessoas pensam. São vocês que estão fazendo isso. São vocês. São vocês. São vocês vocês? Os senhores e vêm para a gente, é muito especial. Mas, vocês são os seus amigos? Não é muito bom? Apenas eu que o povo seja feio, que osãos são feios, que o povo seja feio, que os se aconestes de mais 好, que a convidada. Depois disso, o povo seja feio, que os governos são feios, que a verdadeira. Mas не importe a eu que a gente quer dizer que eu chamo hoje, que a gente quer dizer que a gente quer dizer que eu tinha que ter que fazer trabalhar. Nos pessoas terem que não se encarguem, nós nos confusos, Barriga é o Cristo. Tenente a vigilar a vida em nome. Eu te declaro a Jésse. Espírito Santo, nela vamos cá. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Ele está aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.